Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço amigos ligados no Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira A equipe Celeste finalizou a preparação para enfrentar o Bahia amanhã às 6h30 da noite na Fonte Nova Cruzeiro buscando se recuperar depois de 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro E o Bahia por estar ali na zona do rebaixamento, uma vitória representaria para o Cruzeiro um afastamento dessa parte de baixo da tabela Uma área pela qual o Cruzeiro não passou ainda nesse Brasileirão O técnico Pepa fechou portanto a preparação e o único desfalque é o volante Matheus Jussa Que fica de fora cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo E fica o questionamento, quem ocupará a vaga deixada pelo Jussa, ele foi o titular no jogo contra o Atlético E os favoritos são Felipe Machado e Neto Moura, os dois disputam ali a posição Felipe Machado foi até acionado no segundo tempo contra o Atlético A grande novidade se dá no ataque O garoto Robert, de 18 anos, que foi integrado ao time profissional pelo Pepa durante a semana Foi relacionado, ele é visto como uma das promessas das categorias de base do Cruzeiro Teve contrato renovado por mais uma temporada, ele tinha vínculo até 2026 O contrato será ampliado até 2027 E ganha uma oportunidade de viajar com o time principal pela primeira vez Se será acionado ou não, fica a critério do técnico Pepa Lucas Oliveira está de volta também, recuperado de uma gastrointerite Vamos então tentar desenhar um provável Cruzeiro Com Rafael Cabral no gol, William na lateral direita A zaga com a volta de Lucas Oliveira Ao lado dele, Luciano Castanho e Marlon na lateral esquerda Meio de campo com Neto Moura ou Felipe Machado O Alisson e Matheus Vital Na frente, Wesley, Bruno Rodrigues E fica a dúvida entre Gilberto e Henrique Dourado Hoje a toca da Raposa 2 até amanheceu com algumas faixas de protestos De um grupo de torcedores do Cruzeiro Não é nenhuma das principais torcidas organizadas Mas criticando o desempenho do time nas últimas rodadas O Rafael Cabral, Gilberto e Henrique Dourado também estiveram entre os alvos desse protesto Mas nada que tenha tumultuado também amanhã na toca da Raposa 2 E o lateral esquerdo, Kaique, que voltou da seleção brasileira sub-20 Ele segue fazendo trabalhos físicos Não foi relacionado ainda desta vez Essas as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira Rafael Mendonça para o Ladras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo E Laboratório Santa Cecília